Fala rapaziada, tô aqui com o meu corote, passou o gari agora há pouco Lembrei do meu ex passado que dizia que eu era o lixo, que eu não valia porra nenhuma Incrível né, que o gari não me pegou, não me reciclou, não me jogou no lixo Se não alcançou gente fina pra caralho, se liga Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito soubeiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito soubeiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado O homem se desapegado O homem se desapego O homem se desapego Ah tá perfeito o nosso jeito de amar É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito sobeiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito sobeiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O homem se desapegado O homem se desapegado